Primeiro dia do ano, minha gente, você tá ligado na TV em tempo e claro, no programa na mira, programa de maior audiência. Neste horário, eu quero agradecer desde já a sua audiência, você que tá me assistindo, mesmo com remela no olho, não sabe nem o que tá acontecendo. Obrigado, tá certo? Pelo menos ter ligado a TV. Agora vem pra cá comigo porque eu vou trazer informação pra você, meu povo. Neste último dia 31, as equipes da ROCAM deslocaram-se ao bairro Tancredo Neves pra averiguar uma denúncia repassada pelo telefone funcional. Nessa denúncia, estava relatando aí uma reunião de vários infratores armados que estavam comercializando entorpecentes. Uma equipe teve o parabrisas perfurado por dois disparos efetuados por alguns desses infratores e ao entrar pela rua Paraíso, onde a guarnição conseguiu fazer o revide e ao vejar dois infratores que portavam pistolas calibre .380 com algumas munições intactas após fazer a varredura no local em busca dos demais, pois minha gente, eram em torno de 15 infratores. A equipe da ROCAM fez a condução dos feridos ao Hospital João Lúcio, onde receberam socorro médico e posteriormente foi constatado o óbito de ambos no local. Entre os materiais também apreendidos durante essa ação. Estão duas pistolas .380 e sete munições intactas. Notícia boa pro capeta que vai ter mais duas almas pra abraçar. Isso, olha aí, minha gente. Olha as imagens. Essas são as duas pistolas que foram apreendidas com munições intactas. A informação repassada pela equipe da ROCAM... A informação repassada pela equipe da ROCAM, gente, era que mais de 15 infratores estavam envolvidos aí nessa situação, né? Infelizmente a gente percebe que os camaradas que entram nessa vida, eles não têm muita coisa na cabeça. Por que, Luiz? Porque o camarada vai tirar logo contra os policiais da ROCAM, gente, que são extremamente preparados pra esse tipo de ação. E aí, ó, caixão, meu preto. Não tem outra. Mostra pra mim aí, Marcão, a imagem dos dois quebra-molas aí que vão cooperar agora com a nossa sociedade. Olha aí, ó. Bandido coopera com a sociedade dessa maneira, deitado. É desse jeito. Menos dois pra encher o saco da sociedade, né? Pra tá aprontando aqui em Manaus. E agora vão lá pro capeta. Vão encher o saco. Ah, o meu diretor tá dizendo... Olha, rapaz, piada de ano novo. O meu diretor tá dizendo assim, ó, Rui Mendes. Eles encheram o saco. Tá aqui, ó. O saco tá cheio, ó. De ML. Tá certo. Piadinha de tiozão. É desse jeito. Meu povo, vem pra cá. Quero agradecer. Tá certo porque você tá aqui nesse dia 1º de janeiro. Tô carente. Equipe tá carente. Não tem quase ninguém aqui hoje. E aí a gente precisa de você e da sua audiência. Vem cá comigo que eu trago mais informação. Manaus registrou em 2019 um grande número de homicídios e, dentre eles, mortes de lideranças indígenas que moram em áreas periféricas aqui da cidade. O que chama atenção é que esses crimes seguem sem respostas por meio da justiça. Coloca aqui na tela do Namira. Manaus está cada vez mais perigosa. A cidade é marcada por ocupações que, nos últimos anos, viraram abrigos para facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas. Na que ficou mais conhecida, neste ano, a Monte Horebe. E, logo ao lado, uma invasão que ganha território. É o Cemitério dos Índios. Toda essa área da zona norte de Manaus pertence ao governo federal e começou a ser ocupada pelos indígenas em fevereiro de 2018. De lá para cá, pelo menos três caciques acabaram sendo mortos vítimas de execuções comandadas por líderes de facções criminosas. De acordo com informações, essas lideranças acabaram sendo mortas porque não concordavam em ser mandadas por traficantes. A maioria dos índios urbanos vieram do interior e ocupam a área porque, segundo eles, foi onde seus ancestrais habitaram e foram enterrados. O medo e a timidez na fala do cacique é o reflexo da tensão no local. Esse caso que teve aqui de homicídio foi 13 indígenas lideranças pela briga por essa terra. Então, teve essas mortes, mas por parte mais dos traficantes que querem dominar a área e a gente não está querendo que eles dominem, é só a gente. Porque a terra é nossa e nós queremos para morar e nós estamos morando aqui dentro. Hoje, são mais de 600 famílias na área e a presença da polícia, que possui uma base fixa na região, parece dar esperança a quem veio de longe e a quem estava sem o teto para morar. O policiamento aqui dentro tem sido bem eficiente. Tanto é que depois que ele foi montado aqui no local, não houve mais homicídio aqui na comunidade. Com diversas ocupações uma ao lado da outra e separadas por pequenas matas e córregos, a atenção da polícia é redobrada por conta da forte concentração de traficantes de facções rivais infiltrados no meio da população carente. Está certo, meu povo? Olha só, vem para cá comigo, deixa eu explicar para a população que está em casa. Uma das mortes de lideranças indígenas também pertence à Igreja Católica, o que chamou a atenção dos fiéis, o que chamou a atenção de todos aqueles que compõem a Igreja Católica aqui em Manaus. Nós conversamos com o padre que também está à frente dessa área e ele disse que agora, no começo de janeiro, será realizada uma passeata em prol dessas violências que vêm acontecendo em pontos específicos de Manaus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para você ter noção de quanto é perigoso entrar em áreas como essa, principalmente no Cemitério dos Índios, onde a gente trouxe diversas informações e reportagens de pessoas que foram mortas ali pelo Tribunal do Crime, nós tivemos que ir com os policiais da 15ª CICOM. E eu quero agradecer ao comandante, está certo, da 15ª CICOM, que disponibilizou uma equipe, a equipe do Tenente Guedelha, que foi lá com a gente, está certo, esperou nós gravarmos toda a matéria e nos deu também várias informações sobre como é a situação ali. Deixa aqui, Marcão, para lá, volta lá. Volta lá no cacique para mim. Porque eu vou trazer uma informação para o povo que está em casa, que não entende muito bem o que se passa. Para aí. Essa é a família do cacique. De um dos que restou, um dos que restou, três caciques foram mortos, desde que foi iniciado o Cemitério dos Índios, ali na zona norte de Manaus, próximo à Nova Cidade. Para você ter uma noção de como é perigoso, essa comunidade, ela dá acesso à invasão Itaporanga, onde o índice de criminalidade também é alto e também é próximo ao Monte Horebe. De acordo com informações, em menos de três meses, essa área, essa invasão já está ao lado do Monte Horebe. Já vai estar junta, unida. E a preocupação da segurança pública, a preocupação das polícias é a seguinte. Porque as facções que atuam no Monte Horebe não são as mesmas que atuam no Itaporanga e nem as mesmas que atuam no Cemitério dos Índios. Então, se essas invasões se unirem, a probabilidade de se ter uma guerra, uma guerra civil mesmo, do quarto poder, é muito grande. Então, daí, você tira a preocupação de que está essa situação aqui em Manaus. A única avenida que divide as duas é a Avenida Curaçal. Tá certo? E outra. Esse cacique já foi ameaçado de morte mais de duas vezes. E pediu, foi até a FUNAI e recorreu a todos os órgãos para que houvesse ali uma fiscalização, uma atuação da polícia para que a família dele não fosse morta e a família de outras pessoas que estão ali. E é claro que no meio dessas invasões, né, tem gente aproveitadora que usa de toda essa situação para se infiltrar lá, para ganhar um terreninho. A gente sabe. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, uma pessoa que procura uma casa em uma invasão e que não tem condições, que teoricamente são pessoas que não têm condições, não têm condição de ter lá Corolla, Hilux, Amarok, carro de classe média alta. Como que numa invasão, onde teoricamente as pessoas precisam e necessitam das casas, vai ter gente que tem Corolla? Vai ter gente que tem Hilux? Pelo amor de Deus, gente. Casa de dois pisos. O tenente me mostrou lá, me mostrou um cabo de fibra ótica lá dentro, para distribuir internet, meu diretor. A gente sabe, gente, que tem gente que vai lá, invade o terreno, está aqui, eu batendo, ah, não gosto de invasão, não sou a favor da invasão, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí chega na hora da invasão, pega o terreno, passa ali o cercado e vende, vai embora dali. Uma hora ou outra a tua casa cai, está certo? Não vem com essa situação para cima de mim, não. E pouco antes da virada do ano, um homem de 21 anos, que possuía ali um wi-fi eletrônico, foi morto a tiros lá no bairro... Rapaz, o meu diretor está piadista, ó. Meu diretor está dizendo que o camarada, de repente, perdeu o sinal, ficou offline com o wi-fi dele. A Bárbara me torce, tem as informações aqui na tela do Namira. De acordo com a polícia, José Antônio Araújo estava passeando na rua Itaúba Branca, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital, quando ele foi surpreendido por um homem em uma motocicleta de cor e placa não identificadas. E esse homem, ele já foi logo atirando contra a vítima, que morreu ali mesmo no local. O corpo de José Antônio foi removido pelo Instituto Médico Legal e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Investiga o caso. Muito obrigado, Bárbara Mitoso. Sinal offline. Foi embora o sinal, acabou. Zerou o wi-fi. Zerou o wi-fi. Está aí a vítima, minha gente. Está aí a vítima. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma coisa que eu sempre digo aqui no programa, e é a seguinte. Você não vai pagar pelo que você está fazendo agora. É, você não vai pagar pelo que você está fazendo agora. O camarada que tem tornozeleira eletrônica, que já tem passagem pela polícia, possivelmente já foi envolvido com crime ou com tráfico de drogas. Ele tenta sair dessa vida, é liberado para responder em semiaberto, com a tornozeleira eletrônica lá, tranquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele não pagou pelo que ele fez agora, não. Talvez ele tivesse pensado até em mudar de vida, pensava lá em estudar, em trabalhar, ter uma vida digna, mas ele pagou pelo passado. É simples. É simples, meu povo. Vem para cá comigo aqui, Rui Mendes. Coloca aqui no meu rosto. Deixa eu falar cara a cara com a população que está aí do outro lado. Deus perdoa, mas a criminalidade é nota, filho. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta vai ter que ser paga. Deveu o traficante? Ah, não conseguiu trabalhar de... Perdeu a droga do traficante? Ah, meu amigo, uma hora a conta vai ser paga. Não tem essa de chora, minha negra, não. Não tem essa de enxugar a lágrima da mamãe, não. Você vai pagar. Você vai pagar. Quer um conselho, meu amigo? Saiu do crime? Te converte. Te apega com Deus. Que é o único jeito de você continuar vivo. É o único jeito, porque dentro da criminalidade tem regra. Se você está na igreja, possivelmente você continua vivo. Quer continuar na malandragem, meu amigo? Teu caminho vai ser encurtado. Vem pra cá comigo. Tem um WhatsApp, meu diretor? Coloca aí. Bom, não quero me identificar. Aqui no Belco São José, na Compensa, rola solto a venda de drogas. Queremos mais polícia aqui. É, minha gente, na Compensa não é de hoje. Todo mundo sabe que na Compensa não é de hoje. Que a situação é muito complicada. O povo ali tem medo até de denunciar. Poucos falam. Eu quero admirar aqui essa pessoa que enviou sua denúncia, porque é de se admirar. Pessoas que falam sobre tráfico de drogas no bairro da Compensa. Muita gente permanece calada, com medo de acabar a ser vítima desse crime, desse tráfico de drogas que rola solto ali naquela área. Vem pra cá comigo no Facebook. Coloca aí, meu diretor. Tem muita gente ainda mandando Feliz Ano Novo. Olha só, Cândido da Nascimento. Todos os dias nos assiste aqui. Feliz Ano Novo para todos da redenção. É mãe da Bárbara, né? É mãe da Bárbara. Dona Cândida, Feliz Ano Novo pra senhora, minha querida. Feliz Ano Novo pra senhora. Feliz Ano Novo pra toda a redação. Ela tá mandando aqui, né? Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado, tá certo? Também pela sua audiência. E olha lá, vem cá. Cintia Lopes, Feliz Ano Novo aqui de Santarém, com Manaus no coração. Minha gente, o que nós temos de gente do Pará, né? O que nós temos de gente do Pará, mandando mensagem pra cá. Rui Mendes é paraense, gosta de uma maniçoba, meu amigo aqui, meu Deus. Luan Rodrigo Caprichoso. Nos despedimos de 2019 com gratidão por todos os desafios que serviram para nos fortalecer a alma. Desejo que 2020 seja cheio de saúde, paz, muita iluminação espiritual. Que possamos estar em constante comunhão com o universo e cada gesto seja de amor, alegria e solidariedade. Feliz Ano Novo. Muito obrigado pela mensagem, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Bianca Fernandes, Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo pra você. Mila Júnior, um Feliz Ano Novo a todos vocês da TV em Tempo. Realmente, realmente para os meus irmãos no bairro Tancredo Neves e o meu irmão em São Gabriel da Cachoeira. Que esse ano seja um ano de muita vitória. Muito obrigado, minha querida. Vamos ler o da Bianca Fernandes. Ah, já foi. Lucinaldo Amorim, tô assistindo na Comunidade do Limão, município de Manaquiri. Muito obrigado, meu amigo. Um grande abraço pra Manaquiri e toda a população. Gente boa pra caramba. Ju Nascimento, Feliz Ano Novo aos meus amigos da Procuradoria Geral do Estado do Amazonas e aos meus familiares. Muito obrigado, Ju Nascimento. Viu? Vem pra cá comigo, Rui Mendes. Eu vou pro rápido em queervá-lo. Por quê? Vou tomar uma água, né? A garganta tá seca. E já já eu volto no Sai Daí. Procuradoria Geral do Estado 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 do Estado. Procuradoria Geral do Estado 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 do Estado. Procuradoria Geral do Estado 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 do Estado. Legenda por Sônia Ruberti